Olá pessoal, daqui é o Tecaça de Montesinos e hoje trai aqui um vídeo extra para vos mostrar um convite fantástico que a Asus me fez. E qual foi o convite? Tiago, vais a algum sítio? Não, eles convidaram-me a fazer review do novo Asus Zephyrus. O que é isso Tiago? O novo Asus Rogue Zephyrus é simplesmente isto. E ai, eu sei, já quase que nem me veem. Porquê? Porque ele é gigante, mas também é top. Isto é o quê? É um portátil, malta. Isto é um portátil e eu acabei de receber em mim em casa. Muito obrigado, Asus, pelo convite. Não, malta, o portátil não é para mim, não me foi oferecido. Foi-me sim feito o convite de eu poder apresentar, porque simplesmente acho que está aqui um portátil espetacular. E eu, por acaso, ando a procurar aí de um portátilzinho, por isso este me agradar bastante ao Asus. Já sabes. Antes de mais de qualquer coisa, quero dar aqui um grande obrigado a Asus, como é óbvio, pela fantástica oportunidade de me poder deixar ver este produto fantástico. Eu ainda não o abri e deixei estar aqui na caixinha. E, meus amigos, vamos a isto abrir e tirar o monstro para fora. Pelo que sei, as principais características deste portátil é que ele é leve e fino. E é gaming. Agora pensem. Como é que um portátil tão gaming poderoso como este consegue ser leve e fino? Mas nós vamos comprovar isso. Vamos tirar aqui a caixinha com todo o cuidado, porque eu tenho que roubar isto, não é? Por isso não como é estragar. Ok, a caixa top. Só pela caixa já dá para ver que ele não vai ser assim muito grosso, o que é ótimo, o que é ótimo. Adoro, adoro, adoro estes acabamentos, estas caixas lindas de apresentação. Quem diria que está aqui dentro de um portátil, meus amigos, olhem só. Caixa em termos de apresentação, top. 10 barra 10. E agora chegou aquele momento que toda a gente gosta quando recebe algo novo, a bem dizer. O portátil. Nossa, mano. E eu pensava que o portátil ia para isto tudo. Ele está aqui. É isto. É isto. Ok. O verdadeiro teste agora, se é fino ou não. Se é fino e se é leve. É relativamente leve, sem dúvida. O que eu tenho atualmente é muito mais pesado. Aqui na caixa ainda temos todos os seus componentes. O cabo de alimentação, como é óbvio, e mais uns livros de instruções. E uma coisa bastante boa e que pela primeira vez eu vejo alguém a fazer isto é a própria ASUS. Quando vocês compram este portátil, oferece um rato, que é fucking awesome. Eu, embora gosto muito do portátil, gosto sempre de ter mais o rato. Digamos, rato fixo. Não o rato no portátil. Aqui ainda temos uma bandana para colocar no portátil. Digamos, de conforto. Eu, pessoalmente, gosto de ter isto nos teclados e nos portáteis, que às vezes a gente, em vez de pousar a mão na mesa, basicamente está a pousar a mão numa coisa mais fofa e consegue teclar muito melhor. Ainda aqui vem umas chaves de parafusos, mais uns cabinhos, um adaptador do USB e da internet e top zoom. Agora vamos passar ao que realmente interessa, não é? O nosso maravilhoso portátil. ASUS ROG ZF2. Nossa senhora, ele é muito bonito, meu. E ele é muito bonito. Eu, sinceramente, só tenho medo de uma coisa ao fazer esta review. É ser uma paixão por este portátil. porque depois vou ter que tentar adquirir um. Por isso ASUS. Hã? Não? Não? Vou deixar aqui o plástico que é para depois colocá-lo exatamente como ele veio. E malta, a minha primeira impressão é que ele é muito leve para um portátil. É bastante leve, sem dúvida alguma. E é extremamente fino, meu. É muito fino, mano. Para um portátil gaming, vocês têm noção que isto aqui, isto que vocês estão a ver aqui, roda todos os jogos mais recentes ao máximo. É um portátil. Há que dar valor. É uma máquina do caraças. Eu já vos digo as especificações, mas ele é lindo, mano. Lindo, pequeno, fino. Só falta mesmo abrir. E digo já que este, ao eu abrir, vai ter uma surpresa para muitos de vocês que não estão habituados a ver isto em portáteis. Que é o quê? Exatamente. Um pano. Não, estou a brincar. É o portátil baixo do pano. O ecrã, extremamente grande. E agora chequem só como é que é o formato do teclado e rato deste computador. Foi uma cena que me deixou muito curioso após ter visto algumas imagens. Exatamente, malta. É isso que vocês estão a ver. Não há nada a enganar. O teclado e o rato estão em posições totalmente diferentes do normal, do habitual. E eu adorei, adorei esse pormenor. Porque normalmente uma pessoa tem que estar aqui no meio. Eu, pessoalmente, acho que isto foi 5 estrelas. Foi tipo a sereja no topo do bolo. Normalmente uma pessoa tem que estar aqui com o rato, em vez de estar aqui. Temos de estar aqui no meio e o teclado aqui em cima. Ou seja, como é que a gente vai estar a teclar? Vai estar a jogar assim, por exemplo. Enquanto que este está mesmo preparado para isso. A gente pode estar aqui e o teclado aqui, o que dá muito mais jeito. E faz-nos lembrar como se estivéssemos num computador de stock, um computador torre normal. Em que tivéssemos o nosso teclado errado. Bem, peço desculpa. Em termos de colunas, ele tem umas colunas fantásticas. Tem uma apresentação incrível. E ele é lindíssimo. E eu já estou a começar a gostar demasiado dele. Bem, vamos-me mais a ligá-lo e ver então aqui. Deixa eu ver, não tem bateria. Não brinques comigo. Logo que eu reparei a ligá-lo foi que ele ligou aqui 2 LEDs. Vou apagar as luzes. Reparem só nos 2 LEDs laterais. Muito bonitos mesmo. Outra questão muito importante. Esta nossa máquina. Lindíssima. Já vem com o Windows 10 64 bits. Espetacular. E ele é lindo, malta. A sério, ele é lindo. Ele é soberbo. É extremamente espetacular. Não para mais com o Windows 10. Muito fixe mesmo. E sinceramente eu estou tipo in love mesmo. E uma das cenas que também me está a trair bastante é que... Super silencioso. Mas agora vamos entrar um bocadinho mais dito. Eu dei-vos a minha opinião sincera. A minha opinião de primeira vez só olhar para esta máquina. Porque isto é uma máquina. E agora vamos a algumas especificações mais dentro. O ASUS ROG Zephyrus é um computador portátil muito fino e leve que incorpora componentes de topo para vocês correrem nas máximas definições até os jogos mais recentes. Como eu vos disse, vocês correrem tudo em Ultra. O que é simplesmente awesome para um portátil. Outra coisa tal que eu já tinha referido era que este portátil é muito leve. E vocês sabem que a maior parte dos portátil gaming no mercado são grossos e pesados. Que é para terem bentoinhas e dissipadoras grandes. Com uma única forma de manter o desempenho portátil por mais tempo. Já aqui na ASUS, ela inovou ao criar o sistema de abertura do ROG Zephyrus. Que lhe permite refrigerar muito eficientemente um processador e a placa gráfica de topo. Daí o problema de aquecimento deste PC vocês não irão ter. Agora vamos passar ao que vocês devem estar mais curiosos. Tiago, qual a placa gráfica dessa besta? É uma GTX 1080 com 8 GB dedicados. Fucking awesome. Mas claro, por uma grande placa gráfica também tínhamos que ter um bom processador. Por isso o processador é um Intel Core i7 7700HQ. É também um processador topo da Intel. Com 8 threads e velocidade até 3.8 GHz. Que nossa senhora. E depois já traz o que a maior parte das pessoas ainda não estão muito habituadas a colocar nos seus sistemas. Mas que é extremamente bom. Que é um disco SSD de 512 GB. É um disco muito mais rápido que os discos normais. Que a maior parte do PSOL tem. A maior parte dos PCs comuns tem. São aqueles discos normais. Aqui não. É um disco SSD. O que é extremamente raro. Para mais um de 512 GB. É muito potente. E de certeza que o PC irá sempre ser bastante rápido. Assim como abrir aplicações e abrir jogos. Vai ser sempre extremamente rápido. Claro que não podia faltar os seus 24 GB de memória RAM DDR4. Que só por acaso é a mais rápida do mercado. E como já tinha referido. Ele já vem com um Windows 10 de 64 bits. O que também é o último sistema operativo. E dos melhorzinhos que anda aí. Há pouco falei-vos que ele era realmente leve. E sim. Ele apenas pesa 2 kg e 200 gramas. O que... Nossa senhora. É muito leve. Não esquecer que o teclado foi desenhado essencialmente para jogos. Com uma iluminação Aura RGB configurável por área total e teclas de jogo. Ou seja, o teclado é RGB. E vocês próprios podem fazer a vossa configuração com o sistema Aura 5. O ecrase são 15,6 polegadas. E agora... São dois aspectos muito bons. G5. E o que mais me surpreendeu. 120 Hz. Vocês sentem uma diferença enorme ao jogar de 100 Hz para 120 Hz. Eu já fiz essa... Digamos... Essa comparação há muito tempo atrás. Quando eu mudei nos meus primeiros monitores. Que eram a 60 Hz para 120 Hz. É uma diferença extremamente enorme. E ter isso num portátil. É simplesmente fantástico. Como é óbvio. Eu poderia-vos mostrar gameplays aqui. Mas também não iria fazer qualquer tipo de sentido. Porque vocês aí no canal já estão habituados a ver sempre toda a qualidade ao máximo. E é assim. Este computador acaba por ser um computador tão bom. Como a torre que eu tenho. Porque... É uma GTX 1080 que está aqui. É um dos melhores processadores que está aqui. Tem muita memória RAM. Malta... Não lhe falta nada. Percebem? Tem um sistema de refrigeração ótimo. Ou seja... Não lhe falta mesmo nada a este computador. É uma máquina. Eu estou um bocado tentado... A adquirir um. Porque eu ando à procura de um portátil. E então... Agora que tiveste nas minhas mãos. Que o pude explorar um bocadinho. Ou que ainda vou estar aqui a mexer nele um bocadinho. Não é? Para ver se realmente... Eu gosto. Porque... Provavelmente será um destes que iria adquirir. E eu adorei o facto de ser inovadora. O teclado e o rato. Tudo em si neles. Está bonito. Simples. E é uma máquina soberba, malucos. É uma máquina soberba. Por isso... Eu vou deixar os linkzinhos todos aí na descrição. Quero dar aqui um grande obrigado a ASUS. Por me ter fornecido o portátil para review. Porque... Realmente é coisas interessantes. É coisas que nós devemos aproveitar. Quando essas oportunidades surgem. Eu gostei muito do portátil em si. Vocês dêem nos comentários. Dêem o que é que vocês acharam de portátil. E se algum de vocês... Já possui esta fantástica besta. Fiquem bem pessoal. Um grande abraço. Até logo e... Fui.